Olha isso aqui, olha. Olha isso aqui, olha. Quem é essa menina feia aparecendo aqui? Faz a chupeta tremer, faz. Olha. Que que é isso? Hein? Quem é essa menina feia aqui que tá aqui? Eu que eu sei. Eu vou comer com açúcar. Vai dormir ou não? O bebê tá cozinhado, você entendeu? Tem olho. Olha a cabeça. Dá uma cocheira na cabeça. Não, é buracos aqui, encontro todos os dias caminhando. Diego tem tudo magia e esta alegria arrasta para ir para todos os incansos. E com magia por alma, ele chega com a dança, possuído pelo ritmo rabatanda. Existe a quem eu conheço, até na rita. O bebê tá cozinhado, ele chega com a dança, possuído pelo ritmo rabatanda. O bebê tá cozinhado, ele chega com a dança, possuído pelo ritmo rabatanda. O bebê tá cozinhado, ele chega com a dança, possuído pelo ritmo rabatanda. O bebê tá cozinhado, ele chega com a dança, possuído pelo ritmo rabatanda. Feliz Boa!